Deputado Marcelo Freixo, cinco minutos. Senhor presidente, deputado Juscelino, deputado Cezinha, primeiro vice-presidente, cumprimentando vossas excelências, cumprimento todos e todas dessa sala de reunião do Conselho de Ética. Eu sou membro do Conselho de Ética e quero aqui dar o testemunho, deputado Juscelino, do equilíbrio e da seriedade com que esse Conselho vem se comportando. É uma enxurrada de denúncias que nós recebemos aqui de quebras de decoros. Talvez tenha sido, de todos os Conselhos de Ética, o maior volume. Isso não é à toa. Isso é fruto de um momento político de enorme polarização, de debate, de enfrentamento político. O que nós não podemos confundir é o conflito político, o debate de ideias com quebras de decoro. E eu acho que esse Conselho vem tendo muita maturidade, deputado Cezinha, no sentido dessa separação. O que a quebra de decoro se caracteriza muito bem definido pelo regimento e pelas leis. A disputa política não pode ter no Conselho de Ética um instrumento de ataque político. Acho que é importante dizer isso porque não se trata desse caso. Esse caso envolvendo o deputado Eduardo Bolsonaro é a primeira vez, mesmo tendo um recorde de denúncias, é a primeira vez que diversos partidos entram com uma ação contra um deputado. Isso não aconteceu em nenhum outro caso. Essa é a primeira vez. Esse é o único caso, esse ano, num ano campeão de denúncias, que um conjunto enorme de partidos denunciou uma quebra de decoro de um parlamentar. Isso já torna esse caso um caso singular. Não por ser filho, por ser isso, porque aquilo aqui, todos os deputados são iguais. Não o trato de forma diferenciada pelo que herda, apesar de lamentar. Mas não o trato de forma diferenciada. Agora, isso dá um caráter absolutamente específico a esse caso. E foram três denúncias, e algumas delas por vários partidos. Por que que ganha esta singularidade, deputado Juscelino? Porque não pode, de dentro do plenário, ou numa entrevista, uma figura pública, agredir o parlamento como instituição. Defender o ato institucional número 5 é defender o momento mais violento de uma ditadura civil-militar que durou 21 anos nesse país, que tirou vidas. Foi o ato institucional número 5 que fechou o Congresso. Então, um deputado, quando conclama o AI-5, como ameaça o AI-5, ele ameaça a democracia. Ele ameaça o Congresso. Porque foi o ato institucional número 5, deputada Fernanda, que fechou o Congresso. Não foi um outro ato. Nós tivemos vários atos institucionais que foram cerceando direitos, que foram fechando o sistema, que foram acabando com os partidos, que foi criando a bipartidarização. Mas o ato institucional número 5 é considerado a ditadura dentro da ditadura. É o momento mais violento. É quando se inaugura um período dos mais perversos da ditadura. Página infeliz da nossa história, desbotada na memória das novas gerações, canta Chico Buarque. Nós não queremos isso. E isso não está desbotado da nossa memória. Se está desbotado da memória do deputado Eduardo Bolsonaro, não está da nossa. E a gente não pode permitir que o parlamento seja ameaçado. Daí a singularidade dessa denúncia. Daí a ideia de que um deputado quebra decoro quando ameaça todo o parlamento. E nesse sentido, deputado Juscelino, deputado Cezinha, esta não é uma briga da esquerda com a direita? Esta não é uma briga, senhoras e senhores deputados e deputadas? Esta não é uma denúncia da esquerda contra a direita? Esta é uma denúncia de quem está defendendo a democracia contra o fechamento do sistema. contra uma ameaça de fechamento, contra uma ameaça de ditadura. Eles elogiam sistematicamente ditaduras pelo mundo inteiro. O episódio que acontece hoje no Chile, que acontece na Bolívia, que acontece na Colômbia, são episódios de manifestações. A Bolívia tem uma singularidade. Mas na Colômbia e no Chile, são manifestações populares contra uma agenda, que é a mesma agenda implementada pelo senhor Paulo Guedes aqui. O que está se fazendo é a tentativa de prever, de agir com antecipação, a justa reivindicação de direitos, ameaçando com fechamento de regime democrático. Nós não podemos, presidente e vice-presidente, aceitar isso. Eu não vou me antecipar, até por ser membro do Conselho, a qualquer pré-determinação do que deve acontecer. Mas não é um caso banal, não é um caso como outro qualquer, não é um caso que separa direita e esquerda. Esse é um caso que vai definir se esse Conselho vai estar do lado da democracia. E eu não tenho dúvida que esse Conselho vai dar exemplo como deu até agora. Obrigado.